E aí, seu Pedro, que bom? Tranquilo, meu filho. Aqui. Meu tio falou comigo hoje que... Aqui tinha um cachorro que comer canivete, rapaz? Você come canivete? É como qualquer tipo de aço. Não é? Você joga ração, você joga carne e ele não come. Mas você jogou um canivete, ela é que come ele de bocada. Você tá doida, rapaz? É verdade. Ele tem dente de pé, rapaz. Não, não tem cachorro, cachorro de outro mundo, rapaz. Nossa, seu Pedro. Olha aí, chegando aí. Olha lá, você falando aí, chegando aí, ó. Olha, Geraldo, chega aí, ó. Chegando. O bicho já tá até aqui me contando aqui. O que você falou sobre... O que é isso? Que eu te falei um negócio do café, você não tava acreditando? Mas o que é que o seu moto você veio na frente, João? Rapaz, eu vim aqui porque eu fiquei curioso. Mas você não ia vir comigo, se alguém... Outro reciclamento vai deixar aberto aqui. Eu tinha que vir porque eu fiquei curioso, queria ver. Como é que tá, seu filho? Beleza, né? Tranquilo, Geraldo. Tranquilo, graças a Deus. Tudo na paz? Tranquilo. Rapaz, eu vim carizando também essa história que falou mesmo, hein? Ele tá me falando aqui que você não tá acreditando que o cachorro foi com qualquer tipo de aço, não? Não, seu Pedro. Eu não tô acreditando nessa verdade. Se é verdade, se é mentir. Mas eu quero ver hoje se isso é uma realidade. Ah, você vai chamar o cachorro lá pra mim? Eu até trouxe os canivetes aqui, ó. Chame lá. Eu quero ver que aqui o seu não vai me enganar, não. O seu não vai me enganar. É verdadeiro aqui, ó. Olha o canivete aqui, ó. Tá aqui, ó. Pode abrir ele e vai pra você ver. Olha, ele é canivete, mais outro. Ele vai ter que comer dois canivetes. Não só, não. Aqui, ó. Tem mais, ó. Ah, mas esse aqui é muito grande. Não, mas você come canivete pequeno. Tem que comer canivete grande também. Eu ia trazer um facão. O que você comia era um facão. Você vai comprar um tipo de aço. Eu tô acostumado a dar pra ele é canivete pequeno, sim. Não, não, meu filho. Aqui só enganou comigo. Isso aqui, ó. Ele vai ter... Ele enganou como? Mas ele vai ter que comer esse canivete todo. E eu pago o seu caro nesse cachorro. Você comeu esse canivete? Ah, eu não vou dar pro cachorro grande. Vou dar pra esses pequenos que não estão pra você ver. Que tudo aprendeu com o meu. Tá doido? Esse canivete é maior do que ele. Quero ver se você vai comer. Se eu comer um, já tá bom, né? Se eu comer um, eu pago 50 mil. Se eu comer dois, eu pago 100. Tá bom. Aqui, cachorro. Ótimo. Aqui, ó. Olha aí comendo, ó. Tá comendo. Marta, você deixa eu fazer isso com seus cachorros? Ué, mas eles come. Eu tô acostumado a tratar deles com um canivete. Olha lá. Comer, lambeu a boca. Tá até doidando com o outro, tá vendo? Nossa. O outro tá querendo também. Eu vou dar o outro pra ele. Já que ele comeu um, agora tá valendo 50 mil, né? Chama o pintadão lá pra pintar. O meu daqui tá com um canivete mais bonito. Eu só perdi meus 50 mil. Você viu que o pequeno já comeu um, né? Não. Vou ter que pagar mais 100 mil pra... Não, hein? Vem cá, a pregueta. Pega ela aí, traz aí na mão. Vem cá, pregueta. Traz ela aí que eu não vou perder mais 50 mil, não. Canivete, que cachorro. Ó, fena, hein? Tá aqui. O pediente tá comendo mesmo, canivete. Aí eu falei que quer comer. Aí, ó. Comeu que lambeu os beijos, ó. Tá vendo? Comeu até a faixa que caiu no chão. Que não, rapaz. Meus cachorros comem qualquer tipo de aço mesmo.